São Domingos tem grandes artistas, né? E um deles está ali no palco de show da manhã, lá, Gilson. Acompanhando de mais dois outros artistas. Dois bononas também. E, Gilson, uma hora que tem sido tudo esse caminhado ali no mundo de música. Ok. Antes de mais, antes de esquecer, que lhe dou um parabéns para Ivandro e Purificação, minha primo, lá na São Domingos. Mano, você não caminha também já já. E também para a mãe de nós, vereador de cultura, né? Também que é aniversariante hoje e para todo aniversariante. Nenhum pata-flã. Quanto, quanto? Mó que nome? Maria. Dona Maria, um beijinho, vira com saúde. Está na missa. Mas até fica ali endressado que ele, que ele, felicitações, lê. Então é a reposição de programa também. Isso não pode ir para o dia também, o dia que não chega a casa. Não está na nossa plataforma também, o poder vai para o programa. Lê hoje, acompanha tudo que foi conversa. Ana Maria, se bem eu soube, parabéns, tudo de bom, que Nossa Senhora continua toda a minha vida, com saúde. E que próximo ano, no Estelano são domingos, né? Eu estou convidando próximo ano para o Máfase Programa, conhece? Uhum. Ok. Depois, no Estelano está fazendo novidade, por que que o Estelano está convidando? Mas que ele é coisas, mas Palano também fala sobre isso. Mas se uma Catice te falava, gostamente nem fala com os artistas, né, Catice? Uhum. Certo, agora, respondendo a questão de Catice, é o seguinte. Em termos de cultura, a Panflá tem a dinâmica, enquanto artista, ou alguém que gosta de música. A Panflá continua com aquele gosto, com aquele paixão de sempre, desde o início, desde as crianças. Também tendo em conta, o contexto é meio onde que nasce, né? Na Lempré, na São Domingos. Quando está falado lá, é terra de cultura, onde se respira. Sobretudo música, porque a sua cultura, a música também é uma única vertente que não está, digamos assim, que não está destacando aqui. Então, no Criam naquele meio de tocatina, de serenata. E onde que também, todos os meus amigos, meus melhores amigos desde a infância, ele foi ali, a nós no Criam lá, tudo junto. Então, se eles faziam um Cusa, não tinha que faziam junto com eles. Então, dentro desse contexto, nunca podia faziam outro Cusa. Sempre um gosto de cantar, desde o menino, esse ponto toca quase que a força. Um começo também de aprender a fazer algumas coisas. E já agora, um abraço forte para Pascual, para Quindinanda, para Rodrigo, Ana João Garrido, para Africano, Nonó, e, enfim, tudo ali, Carlinhos, David Mendonça, e todos os artistas de São Domingo, para Batucadeiras de São Domingo, para artisãos, para homens e mulheres de teatro, de pintura, de conversa, sabe, etc. Portanto, quem é o mundo, para falar um pouco sobre mim em termos de cultura, é isso, né? E continua até o que São Domingo faz de melhor música. E a Gilson, a Bouta continua sempre na canta, o lado tradicional, ou a Bouta pensa em outros espaços? A Bouta chama, o lado tradicional é rico. Cabe a nós, pega dentro do tradicional, leva alguma inovação. Mas nunca perde aquela base. Às vezes, você fala, não. E gosta, não tem de novo tempo, mas tem muitas coisas boas de um BES que hoje não podem continuar. O que está falando, o Cusa Direto nunca pode deixar perto. Bom, olha, a partir de Morna e Coladeira, de música tradicional, por detrás, são muito bons mensagens, muito bons valores de vivências de outrora, que hoje não é se recupera, ou não é se dar mais ênfase, que não pode fazer. A partir de lá, agora com roupagem mais moderna, não tem de novo trabalho de discos de 1970 de Morna, que as Mornas, é claro que hoje o tempo de discos atual de Morna, já tem alguma particularidade, alguma diferença. Então, é inovação, mas é Morna. Então, é isso que no Mestre percebe. E é claro que também autoridades públicas, que promovem políticas públicas à volta de cultura, de arte, têm um papel também importante de educação, de promoção, de sensibilização, para que toda essa cultura, esse património, que agora Morna é património imaterial da humanidade, nós não temos de fazer justo a esse património imaterial. não temos de viver, não temos de mostrar, mas não é digno daquele património. E também para poder, geração vindoura, para poder continuar com esse legado bom. O sabão nunca pode deixar perto. É assim? A gente, enquanto o que está falando, continua com o lugar já desejado, como é que o povo tem de fazer algum trabalho, se produz algum trabalho a solo, de boa, à volta daquela que é a nossa cultura? Digamos que, e tudo esse período me dedica, se mantém o estado, está falando em outras entrevistas, a fazer a animação de lugar, a promover, ainda tudo de forma muito, muito tímida, mas, e, não é que sentir, por mais, também não tem que avaliar o contexto, o Nen está, e, sobretudo, na Cabo Verde, não não sabe, mas ainda nunca tem um mercado tão grande, e o Nen está, e o Nen está, e o Nen está falando, está dedicando a minha carreira para a música, para uma noite, não tem atividade profissional, que está consumindo chão, música é, não tem trabalho sempre, com atividade cumprimentada, não gosta, mas, no meu sonho, Deus te deixe fazer aquilo, é que um dia, faz um disco de São Domingos, com músicas de São Domingos, e também para que outros artistas, também para faz, para uma noite, São Domingos é rico na cultura, é um viveiro de música, mas, não está de ouvir o registro, não tem pouco, mas, o que está lá guardado, que pessoas, mesmo assim, constam, opa, é mais grande que Cabo Verde, é mais grande que Mundo, se calhar, e agora exagero tudo, e os dois companheiros, o senhor Nelson e o Fani, e os dois companheiros, e ainda tem muitos outros, muitos outros maltas, outros artistas, e também, esse espaço da Minha Ibser, também para outros artistas, em São Domingos, para bem, para conchedo, e o que nós sabemos fazer, e já não fala, junto também com o nosso vereador de cultura, e Fani, e não não, para trazer outras pessoas também, para no conche, para Cabo Verde e Mundo, para hoje, é o que é que São Domingos tem para. Agora, Alberto, que questão que eu tenho, que eu preciso de direita? Alberto, nosso realizador, para pessoas que começam a saber, mas o programa tem que ser feito, sobretudo em direto, é que a sua nossa quita da carta, faz o programa, tem um vasto equipe, e tem uma informação, esta acaba passando, através de auricular, que não tem ele, senhor realizador de nós, senhor Alberto, essa pergunta, se você consegue falar, quem foi que é o primeiro, que grava um disco, lá na Buzão, na Lempira era lá? Uau, bom, nós não temos o nosso Manoel de Candigo, que nós trouxemos no conche, ele tem as pessoas que, em termos de mercado musical nacional, internacional, ele tem as que mais, mas não tem Antunes também, tem Antunes, e tem outras pessoas, que de forma, direto e indiretamente, Dona e Dente de Ouro, Cone de Dona também, que era de Chaminé, preciso saber, antes de São Francisco, era de Chaminé, e de mais outros artistas, na área de Batuque também, que caba para grava, mas não tem registros também, de músicas de São Domingos, sobretudo músicas de Ano Novo, e não só, Manoel de Candinho, Pascual, e outros que, também na disco, de artistas de renome, de Cabo Verde de Ibana, Ilho do Lobo, Tubarões, e outros, vários artistas de música, de Cabo Verde, que concedam, Lina de Áspero. Gerson, a mim, você tem que ter uma mensagem ali também, mas você está passando um bocadinho para o senhor vereador, no sentido de organizar um espólio, sobre tudo aquilo que é originário, São Domingos, sobretudo na vertente de música, que eu ousaria sobre isso. O senhor vereador da Spermia, também lendo nota, que da próxima, também na âmbito de atividades de fevereiro, ou de outros santos que não têm lá, outros festas de Romaria, não pode ter essa possibilidade, e quem sabe naquele programa, que eu cumprimento ele com o Cati, e também a equipa de produção, não pode bater no programa show da manhã, no próximo ano. Com certeza. No próximo ano. Curioso. Não tem que ler em arte, que não creio bem hoje, num momento especial, é um programa cultural inovador, aqui no Itaguaçaba, de partilhar com nós, e será, de obter também a parceria junto com nós, de promover, de dar mais fólico. que nem em off, eu te organizo tudo com a dona Daniela, nossa produtora. Gosto de ir para a música. Ok, gosto de ir também despedir, com uma música que se chama 12 de fevereiro, a música é de Quindinanda, de São Domingos, também que nos conhece, também show da manhã sempre. Amigo de show da manhã. Também nosso professor, nosso músico também, de São Domingos, e de Nelson Vieira, que está na América também, que é mais um artista de São Domingos, que está na diáspora, e para eles um forte abraço. E, enfim, viva São Domingos, um abraço para todo alguém de São Domingos. Não está na caminho também, não está bem já.